Buenas pessoas, concurseiras e estudiosas, canal professor Iago Portela, sim, este é o meu canal aqui no YouTube e nesse canal pessoas comuns aprendem matemática e raciocínio lógico para serem aprovadas, para serem aprovadas em concursos públicos sim, esse canal tem muitas questões, muitas provas resolvidas de matemática e raciocínio lógico são questões, conteúdos envolvendo principalmente as bancas Objetiva, Legale, Fundatec e Fafipa além de uma penca de bancas mais que tem aqui no canal, que tu pode selecionar os vídeos, as lives e estudar gente, aqui no canal toda semana tem vídeo novo, certo? as segundas e quintas tem algum vídeo novo quartas-feiras, sim, as quartas-feiras lá no meio da semana antigamente o pessoal namorava quarta-feira, agora estuda, rar baridade sim, a gente estuda, toda quarta-feira tem uma live ao vivo aonde o professor traz a resolução de prova, questões são resolvidas a conteúdos são passados para vocês as quartas-feiras ao vivo, às 20 horas aqui no canal beleza minha gente? se tu quer também, pessoal, mandar aí a pessoa concurseira que quiser me enviar provas dessas quatro bancas, questões, o professor coloca lá na fila, tá? e aí a gente vai resolver colocar a resolução aqui fez um concurso, manda a prova aqui para o professor, que o professor vai resolver aqui não no mesmo dia, na mesma hora, mas vai para a fila tia louco, tem uma fila aí, ó, que tá bombando beleza minha gente? além disso, tem mais coisa aqui no canal que o professor vai mostrar daqui a pouquinho e... não, daqui a pouquinho não se liga aí que eu já vou mostrar, olha só então, pessoas concurseiras, aqui no canal, olha só tu abre lá o YouTube, daí tu vem aqui na barra de pesquisa e digita professor Iago Portel e aí o que vai acontecer tchananá! olha só aqui, ó professor Iago Portel, tu vem aqui, clica no inscrever-se sabe? é assim, ó, aluno que passa clica aqui aí tu vai aqui olha só, o canal aqui, essa belezura toda aqui, ó e aí, tem aqui ó, o canal, a nossa live, todas as quartas-feiras às 20 horas e aí tu tem aqui os vídeos ó, todos os vídeos os shorts ao vivo o que que são os ao vivo? os ao vivo são as as lives que a gente gravou, todas elas ao vivo que são 102 lives aqui as playlists nas playlists, tu vai focar aqui na banca que tu quer certo? aqui nós temos a Legale, ó temos 5 vídeos na Legale deixa eu achar aqui, ó banca Fafipa aqui, ó, 20 vídeos na banca Fafipa banca Fundatec 36 vídeos na banca Fundatec objetiva 37 vídeos olha só, 102 lives beleza, meu? daí tu clica na tua playlist ali, a playlist que tu quer, ó aí o que que tu tem aqui? tu tem os vídeos, ok? então se tu passar o mouse, olha aqui aí em cima o que que vai aparecer? vai aparecer aqui na tela, ó a questão, por exemplo questão 3, função quadrática questão 2, análise combinatória então o professor ainda coloca assim separadinho questão por questão tu vem aqui, ó clica no mais o que que tu tem aqui no mais, ó olha só no caso da Banca Objetiva, né? nós temos aqui o nosso curso de 10 pila top de linha, assim, ó conteúdos mais cobrados pela Banca Objetiva certo? tem aqui a propaganda do canal do Telegram e aqui, ó tem o tempo de cada questão a questão aqui tem a descrição do vídeo olha só a descrição do vídeo com cada uma das questões cada um dos conteúdos que está sendo cobrado ok? tem aqui a comunidade do Telegram TikTok TikTok mas que tal? Instagram Facebook tem tudo aqui separadinho aqui, ó as questões beleza, minha gente concurseira temos também, ó o que que não podemos deixar de frisar esse curso aqui, ó tá top ok? agora o professor vai dar um break vai mostrar o da Fundatec pra você então aqui a Banca Fundatec olha só esse vídeo aqui tu vai passar o mouse assim por cima da linha do tempo tá aqui as questões, né? todas as questões tu vai clicar no maisinho lá ele tem ali tu tem aqui, ó olha só a primeira coisa que aparece é o link do curso de raciocínio lógico que o professor tem para vender da Banca Fundatec tu clica aqui compra o curso top bem detalhado assim o professor explicou esmiuçadamente esse curso aqui, ó raciocínio lógico pra tu aprender aqui, ó tempo de cada questão cada conteúdo cobrado certo? mesma coisa comunidade do Telegram questões bonitaço aqui para tu assistir ok? então aqui, ó este vídeo que o professor tem aqui ó tem 8 mil visualizações olha só 8.442 hoje nesse momento ok? minha gente concursista então desfrute desse canal onde pessoas comuns que estão buscando aprovação em concursos públicos aprendem matemática e raciocínio lógico com um método muito fácil detalhado bem explicado topzera beleza minha gente partiu então aprovar em concursos públicos vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá A CIDADE NO BRASIL